Bom dia, fim de semana marcado por acidentes em várias partes do estado. Prefeita de Lago da Pedra é condenada por publicidade pessoal com recurso público. No estúdio, uma entrevista sobre síndrome de Dow e mais futebol. O Máquia empata com São José de Ribamar no estádio Castelão. Hoje é 21 de março de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o fim de semana foi marcado por vários acidentes em todo o estado do Maranhão. Na região metropolitana de São Luís, um acidente foi registrado já na estrada de Ribamar, envolvendo um motociclista e uma van. O motociclista, identificado como Ramon Rodrigues, estava voltando do trabalho quando colidiu contra uma van. Segundo testemunhas, ele tentou desviar de dois ciclistas quando o acidente aconteceu. As duas pessoas de bicicleta, aí ele foi desviar, aí o controle caiu e a pessoa perdeu na rodagem da moto. Aí bateu a cabeça na van. Segundo a população, acidentes como esse são frequentes na via que sofre com problemas de infraestrutura. Só o buraco aqui, só as fotos, tudo quebrado, só o buraco. A gente dizia de um para bater em outro, entendeu? Os veículos todos quebrados, motos, só quebrando o carro, fazendo pneu. Ramon foi encaminhado para o Hospital Socorrão 2. E a prefeita Maura Jorge Alves Ribeiro, de Lago da Pedra, a 312 quilômetros de São Luís, foi condenada em primeira instância. Ela foi condenada à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos, por ter usado publicidade institucional com o fim de obter promoção pessoal. O juiz Marcelo Santana, titular da primeira vara de Largo da Pedra, acatou a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual. Maura também terá que devolver aos cofres da Prefeitura R$ 238,4 mil, Além de pagar uma multa no valor de R$ 715 mil. Familiares e amigos do advogado José do Vale fizeram uma carreata na manhã de domingo na Avenida Litorânea. O advogado sofreu um acidente de ultraleve quando estava vindo de Arari para São Luís no feriado de carnaval. José do Vale pilotava a aeronave e estava na companhia de seu amigo, também advogado José Carlos de Moraes. O corpo de José Carlos foi encontrado dias depois do acidente, mas o de José do Vale ainda não foi localizado. E a seguir as dicas de concursos disponíveis em todo o estado. E você vai saber mais sobre a síndrome de Dow. Agora são 7 horas e 35 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Você vê imagens ao vivo da movimentação nesse momento na Avenida Beira Mar. De volta com o Bom Dia Maranhão. Fique por dentro agora dos concursos com vagas disponíveis para o Maranhão. Olha só, a Prefeitura de Barreirinhas vai realizar inscrições do concurso público para a contratação de 363 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Com salários que variam entre R$ 880 e R$ 5 mil, em jornadas trabalhistas de 20 a 40 horas semanais. As inscrições começam hoje e vão até o dia 7 de abril. E olha só, a Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão anunciou que vai fazer contratação imediata de mais de 200 profissionais que atuem na administração do município. É isso mesmo, o salário base varia entre R$ 788 a R$ 4 mil por jornada de trabalho de 20, 30 ou 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 24 de março pelo site institutocoelhoneto.org.br. Entre as vagas disponíveis estão a de professores, médicos e também de técnicos. E a Prefeitura de Maracassumé lançou o edital para a contratação de 257 novos servidores. É isso mesmo, os salários ofertados podem chegar até R$ 2.640,00 em jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas. As inscrições serão aceitas até o dia 5 de maio via internet. E olha só, a Lei de Isenção do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, foi aprovada. Quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos ficará isento do pagamento do imposto. Em dezembro do ano passado foi aprovada e sancionada a Lei de Isenção do ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, para as pessoas que possuem rendimento de até 3 salários mínimos. O ITBI é regulado pelo Código Tributário Municipal, mas nós fizemos uma lei esparsa, uma lei diferente, que trata dessa matéria para aqueles que vão financiar o desejo, financiar a casa própria e que tenham renda até 3 salários mínimos. Quando uma pessoa compra uma casa ou apartamento, é preciso pagar o ITBI, que hoje está custando 0,5% para quem recebe até 6 salários mínimos e de 2% acima dessa renda. Para que o interessado faça a solicitação da isenção do imposto, deve comprovar por meio de documento a renda familiar de até 3 salários mínimos. Demonstração que o imóvel é resultado de compra por meio de financiamento e apresentar a certidão emitida pelo setor imobiliário da Secretaria Municipal Fundiária Urbana, dando conta que o imóvel encontra-se devidamente registrado no banco de dados da Prefeitura. A Prefeitura, ao receber essa documentação, vai encaixar se é na isenção zero, que é de até 3 salários mínimos, ou se é na líquida menor, que é de 0,5%, para que eles ganhem mais de 3 salários mínimos e menos de 6%. A aprovação da lei vem beneficiar e facilitar a compra da casa própria e aquecer a economia no setor. E a gente segue falando de economia. A Bovespa teve queda de 0,19% aos 50.814 pontos. O dólar comercial teve queda de 1,96% e vale R$ 3,58. O peso argentino teve alta de 0,86%, cotado a R$ 0,24. O euro também teve queda de 0,56% e vale hoje R$ 4,08. E hoje é o dia internacional da síndrome de Dow, um distúrbio genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra, que pode ser total ou também parcial. A estimativa é que a incidência da síndrome de Dow seja de 1 em cada 660 nascimentos, o que torna esta deficiência uma das mais comuns de nível genético. Vamos saber mais sobre esse assunto? Eu converso agora com a terapeuta ocupacional Cristiane Soares. Cristiane, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí eu queria que você começasse primeiro desmistificando, explicando para os nossos telespectadores o que é a síndrome de Dow. Bom dia, Eliane. Então, a síndrome de Dow, só para a gente entender melhor, ela não é uma doença. Como muitas pessoas pensam que a síndrome de Dow é uma doença, ela não é. A síndrome de Dow nada mais é do que uma alteração genética, onde no momento da concepção, lá no momento da junção do gene do homem e da mulher, ocorre o que? No momento da multiplicação dessas células, ocorre um erro, entendeu? Nessa multiplicação das células. E o que era para ser 46 cromossomos como numa gestação comum, acabam acontecendo 47 cromossomos. Um a mais. Um a mais, justamente no cromossomo 21, entendeu? Em vez de duas cópias, o paciente, a pessoa com síndrome de Dow vai ter três cópias. E por isso que o nome é trissomia do 21, porque acontece no cromossomo 21, essa alteração. O que é que mudou ao longo dos anos, principalmente lá na década de 80? O que é que mudou até hoje? O que é que de fato evoluiu? Então, na década de 80, na verdade, a gente volta até no ano de 1947, onde a síndrome de Dow era conhecida desde aquele momento como o mongolismo. As pessoas com síndrome de Dow, elas tinham uma expectativa de vida muito curta, 15 anos. Depois, nos anos 80, chegou a 20 anos, 25 anos. Hoje em dia, a expectativa de vida ultrapassa os 70 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque houve a evolução da medicina. Então, as pessoas, os médicos, eles descobriram que as crianças que nascem com síndrome de Dow, elas nascem com algumas características, como, por exemplo, cardiopatias congênitas, que já podem ser resolvidas logo após o nascimento. Então, a criança, depois que ela resolve os problemas congênitos, os problemas desde o momento do nascimento, então ela tem um prolongamento da vida normal, como de qualquer outra criança. Não, e aí quando você fala desse comportamento normal, a gente também fala da importância dessa estimulação precoce. O que é que já acontece, de fato, aqui em São Luís? Existem locais especializados para essa estimulação acontecer de maneira mais célebre, de maneira mais rápida, logo desde que a criança já nasce, de que os pais e os médicos já identificam que essa criança tem síndrome de Dow? Ok. Então, após o nascimento, é importante isso que você falou, a estimulação precoce, que é o quê? É a estimulação da reabilitação mesmo. A criança, ela já nasce e já entra logo no programa de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia. É imediato. Por quê? Porque a criança com síndrome de Dow, ela tem algumas características, como, por exemplo, a hipotonia generalizada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, ela é molinha, ela tem o tônus mole, desde a cabeça, a cabeça dela é molinha, o corpo, os membros, os membros superiores, inferiores. Ela demora mais para engatinhar, ela demora mais para sentar, entendeu? Para andar. Então, o programa de estimulação precoce, ele entra nesse momento para isso, para auxiliar essa criança a ganhar tônus muscular, ganhar força, inclusive o tônus da face também ele é molinho. Então, por isso que a gente observa uma característica marcante do síndrome de Dow, que é a língua protusa, que é a língua um pouquinho para fora. Então, entra todo o profissional da reabilitação, nós entramos imediatamente para que essa criança consiga acompanhar o desenvolvimento e utilizando o que? As coisas normais da criança, do brincar mesmo. Só que, o que é que a criança gosta? Então, a gente utiliza o brincar direcionado, porque nós observamos que a criança, ela tem o membro molinho, a gente precisa fortalecer esse braço, por exemplo, então já utilizamos os brinquedos, ela fortalece, ela vai lá na tentativa de buscar o objeto, então ela já, através do brincar, ela tem o tratamento. Não, e aí você falou nós, você está falando muito nós, esse trabalho todo com a criança, com a pessoa com síndrome de Dow, é toda uma equipe multidisciplinar, né, que começa aí pelo terapeuta ocupacional, que tem uma importância muito grande nesse processo, é bem isso, né, Cristina? Exatamente, é toda uma equipe, começa lá com o neuropediatra, e aí toda a equipe fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nós trabalhamos juntos, né, para poder alcançar os nossos objetivos, que é o que? Fazer essa criança ter autonomia, ter independência, conseguir realizar as atividades do dia a dia, como qualquer outra criança, não tem diferença, ela vai ter um pouquinho de atraso, mas se ela for estimulada desde o nascimento, então não vai haver problema, ela vai conseguir ir à escola, ela vai conseguir acompanhar as outras crianças, ela vai conseguir engatinhar, andar, brincar, tudo que as outras crianças fazem. Pois é, e aí você tocou no ponto da escola, como é que anda hoje em dia essa inclusão social, essa inclusão principalmente no ambiente escolar, com relação às pessoas com síndrome de Dow? Bom, as escolas, elas, a maioria das escolas, elas não estão muito preparadas ainda para receber a criança com síndrome de Dow e outras deficiências, infelizmente. Mas o cenário, ele começa a mudar a partir da lei, que foi aprovada no ano passado e já está em vigor este ano, e essa lei, ela diz o que? Que a criança com deficiências, elas devem, elas podem participar de qualquer escola regular e a escola, além disso, ela deve receber essa criança sem restrição nenhuma e oferecer uma equipe especializada para ela, uma equipe de apoio, inclusive o tratamento pedagógico diferenciado para essa criança, para que ela consiga acompanhar as outras crianças. Mas elas ficam na mesma sala de crianças que não têm síndrome de Dow? É, elas ficam normalmente. Até porque o convívio social também é importante. Exatamente, elas frequentam a mesma sala com as outras crianças, mas caso ela tenha alguma dificuldade, existe uma equipe de apoio dentro da escola, entendeu? Agora, um detalhe importante, a escola não pode cobrar nada por isso. A escola tem que receber a criança com síndrome de Dow ou outras deficiências, mas ela não pode onerar o pai, ela não pode cobrar. Uma cobrança a mais do que já se paga. Uma cobrança a mais, por quê? Porque agora eles precisam ter uma equipe de apoio dentro da escola, mas só que não podem cobrar o pai por isso. E a importância dos pais nesse processo também é importante, né? Desde cedo os pais também têm que fazer toda essa estimulação. De nada adianta toda a equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, neurocirurgião, terapeuta ocupacional, se os pais não abraçarem também a causa e não se eles não estiverem bem próximos dessa criança. Exatamente, por quê? Porque a gente passa 50 minutos, uma hora no máximo, em duas sessões por semana, digamos assim. Só que o resto das horas dentro de casa, como é que fica? Então os pais, eles são essenciais para o desenvolvimento da criança desde que ela nasce. Então a liste, nós ensinamos, por exemplo, eu como terapeuta ocupacional, ensino uma técnica dentro de consultório. E aí oriento os pais, olha, você vai fazer isso em casa, na próxima sessão eu quero ver. E aí o que acontece? Os pais, eles precisam orientar, fazer em casa as orientações e também quem tiver no contexto familiar, também é importante que ajude, né? O irmãozinho. Só levando em consideração uma coisa, a família, ela não pode tratar diferente. Se tem dois filhos, por exemplo, quem tem síndrome de Down e quem não tem. Não pode, por quê? Porque a criança vai se desenvolver normalmente. Então ela precisa ser tratada igual, até mesmo para disciplinar, se precisar disciplinar, a criança com síndrome de Down, vamos disciplinar. Corrigir, tem que corrigir. Tratar igualmente, os direitos são iguais, tudo é igual, entendeu? Então a família é essencial, tanto no acompanhamento quanto na disciplina, enfim. Ok, eu conversei com a terapeuta ocupacional Cristiane Soares. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Esses esclarecimentos, eles são importantes, porque às vezes os leigos, né, têm muita dificuldade com relação, acham que não são crianças normais. Não é nada disso, podem viver em sociedade como você muito bem falou. Obrigada mais uma vez, bom dia. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala de futebol. O Má que empatou com São José de Ribamar no estádio Castelão e você vai conferir os melhores momentos da partida. Agora são 7 horas e 51 minutos, imagens ao vivo aí da ponte do São Francisco, a ponte que liga o centro ao bairro do São Francisco. Eu volto já. De volta com o Bom Dia Maranhão, confira agora como fica a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. O centro sul do Maranhão terá um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, a chuva será rápida e passageira, podendo ocorrer entre a tarde e a noite em alguns locais. Em Pinheiro, os termômetros oscilam nesta segunda-feira, máxima de 33 e mínima de 25. Em Colinas, as temperaturas aumentam e a máxima chega a atingir 37 graus nesse início de semana. Em São Luís, corre risco de pancadas de chuva durante o dia, máxima de 32 e mínima de 25 graus. E agora a gente fala de futebol. Pelo segundo turno do Campeonato Maranhense, o Maqui empatou com São José no estádio Castelã. Maranhão e São José entraram em campo dispostos a garantir a vitória e iniciar o campeonato com saldo positivo. Mas no primeiro tempo da partida, o que se viu, foram poucos lances finalizados com chance de gol. Se o Maqui contava com uma zaga mais eficiente, a equipe do Peixe Pedra tinha um paredão no gol. A prova disso foi nesse lance, aos 30 minutos, em que o time atleticano até ameaça. Mas Gustavo se adianta e faz uma bela defesa. Aos 43 minutos, Romulo César sai driblando um por um dos adversários. No encontro com o goleiro, o lateral não desperdiça a oportunidade e manda uma bomba, abrindo o placar em favor do Maranhão. Segundo tempo começa e o São José volta a campo revigorado. Nos instantes iniciais, quando ninguém esperava pela reação imediata do Peixe Pedra, Clisman sai na frente e deixa tudo igual no Castelão. O gol é comemorado por todo o grupo do São José e aceito pela arbitragem. Mas a jogada gera polêmica. Para muitos, o lance estava impedido. A partida segue. Nos minutos seguintes, inúmeros erros de passe. Os poucos torcedores que compareceram ao estádio queriam mais. Só que não teve jeito. O confronto terminou num empate amargo de um a um. A gente estava com menos quatro. Com esse empate ficou menos três. Não mudou quase nada, mas ajudou um pouquinho. Agora esses três jogos aí, a gente tem que trabalhar mais ainda, correr mais ainda, se esforçar mais para a gente tirar o sonjado dessa situação. Ao final, Meinha reconheceu que as mudanças feitas num intervalo não foram favoráveis ao MAC. O meu time jogou mal, mas aí também, ó, a arbitragem é brincadeira. Um jogo desse, o cara segura, 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 segura. Não teve jogo. O São José não queria jogo. E o nosso time cansado. Aí piorou tudo. E na estreia do novo técnico, o Sampaio Corrêa perdeu para o Imperatriz por 3 a 2 no estádio Freio Epifânio da Abadia, na abertura do segundo turno do Campeonato Maranhense. O Sampaio agora vai se preparar para definir sua situação na Copa do Nordeste diante do Flamengo do Piauí. O jogo será na quarta-feira no estádio Castelão. E ontem foram encerradas as atividades dos Jogos Maranhenses de verão 2016, após três meses de muito esporte e atrações culturais na Orla de São Luís. Neste fim de semana, o maior evento esportivo ao ar livre, já realizado na capital maranhense, terminou em grande estilo. A programação teve muita adrenalina na Avenida Litorânea com a realização no domingo da Corrida Oi. Foram ao total 500 atletas amadores que agitaram a Orla em uma prova de 5 quilômetros, com ponto de partida na Praça dos Pescadores. Os vencedores receberam troféus e medalhas. E no final de semana, também teve disputa acirrada na final da Copa Sênior de Sinuca. Na grande final, dois atletas veteranos. A decisão foi entre representantes de dois estados nordestinos. De um lado, o Leão, que é do Pernambuco. Já do outro, o Wilson, que veio da Bahia. Cada um tem um estilo próprio de jogar, mas a habilidade deve ser precisa. Jogos melhores de 11, o jogo é muito disputado, qualquer detalhe muda o jogo, muda até o tipo de jogada, né? Você parte mais para a defesa, parte mais para o ataque. A concentração também é fundamental. Caso contrário, o jogador pode colocar tudo a perder. A expectativa é de ser campeão, né? Como do meu adversário. Apesar de ele estar jogando muito bem, estar com a frente e uma dianteira de duas partidas, mas como a série é melhor de 11, que faz 6 primeiro, eu ainda tenho grandes chances. Vitalidade eles têm de sobra. E o Maranhão também esteve bem representado. Bento é considerado um dos 10 melhores jogadores de Sinuca do Estado. Vencedor de vários títulos, dessa vez não deu para garantir a classificação. Mas desistir? Jamais. Sinuca, ela depende muito da dedicação. Se você se dedica com o treinamento, você cresce a cada vez mais. E isso te dá mais, como eu disse, entusiasmo para que você possa participar de alguns campeonatos. É tanto que o meu sonho era participar de um campeonato nacional. E já participei de três. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.